Posso começar de novo? Não tem como ficar um banquinho aqui, não? Gente, vocês têm que organizar isso para mim. Eu já pedi umas mesinhas pequenininhas, eu vou na Torque Store comprar daqui a pouco. Eles vão dizer que está em licitação e aí vai sair no final da gestão do ministro Fachin. Como é que o senhor quer que a sua gestão, pelo menos nesse primeiro ano, seja lembrada? Acho que como uma gestão que se preocupou intensamente com a integridade do Poder Judiciário, com a eficiência do Poder Judiciário, com a concretização de direitos humanos, com a sustentabilidade e com a comunicação com a sociedade, entre alguns outros aspectos. Sobre qual o meu legado? A vida tem um varejo muito grande e a vida tem questões institucionais importantes. Eu acho que temos uma relação extremamente harmoniosa com os outros poderes. É claro que existem divergências e eventuais tensões, mas as relações são harmoniosas de pessoas que são capazes de sentar na mesma mesa e conversar em busca de soluções, como nós fizemos com o orçamento. Ouvimos o legislativo, ouvimos o executivo, ouvimos o ministro Flávio Dino, que tinha dado uma decisão ratificada, aliás, por todo o tribunal, e construímos uma solução possível. Alguém diz, ah, mas não foi o ideal. Bom, mas nós demos integridade e rastreabilidade às emendas PIX, por exemplo, exigindo a prévia aprovação de um projeto. Conviemos todos de que as emendas de bancada e de comissões deveriam ir para projetos estruturantes. Continuou a questão sobre a transparência das emendas de comissão, por exemplo, não é, Guilherme? Uma barganha política que acontece no Congresso em relação a essas transferências. O Congresso faz a interpretação constitucional do orçamento. Portanto, o nosso papel era exigir integridade, rastreabilidade e controlabilidade. Se não tiver, eu acho que a matéria bate aqui de novo. Mas o que se ajustou aqui é que esses três componentes vão estar presentes. E aí se fala que o valor destinado ao legislativo é muito alto. Isso não estava em discussão, nem o Supremo tem o poder de dizer que esse valor está muito alto. Portanto, nós resolvemos o que nós podíamos resolver e ainda estabeleceu-se o compromisso de desvincular as emendas parlamentares da receita corrente líquida, o que faria com que essas emendas aumentassem de valor, independentemente do valor da despesa discricionária. Também foi uma providência importante. É só para dizer que eu também tentei dar à gestão, primeiro, uma interlocução com o Legislativo e com o Executivo, sempre que necessária. Eu também não sou um ser muito palaciano, não. Mas sempre que necessária eu conversei com o presidente, quando me pareceu importante, e sempre fui acessível ao presidente, se quisesse conversar comigo, o mesmo valendo para o presidente da Câmara e o mesmo valendo para o presidente do Senado. A relação entre o Supremo e o Congresso, especificamente, progrediu nesse último ano? Zero de crise. É preciso distinguir crise de eventuais pontos de vista de divergência. Pensamento único existe em ditaduras. Vou dar um exemplo. FGTS. O Supremo tomou uma decisão que eu considero justa e muito importante de que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do Trabalhador não pode ser corrigido por índice abaixo da inflação. Essa foi uma decisão importante. Desagrada o governo? Em parte, sim. Porque, no fundo, aumenta a despesa. Mas é justo com os trabalhadores. E, portanto, as relações são harmoniosas, mas a gente não deixa de fazer o que tem que fazer. O orçamento secreto era ilegítimo, era. Então, a gente declara inconstitucional. O Congresso é o lugar certo para debater as matérias. De modo que o Supremo não é blindado. Se o Congresso quer debater, acho que pode debater. Mas isso não parece uma ameaça, por exemplo? Toda vez que o Supremo dá uma decisão que desagrada uma parte do Congresso, o Congresso começa a dar andamento a um projeto que afeta diretamente o Supremo? Eu não me sinto ameaçado em nenhuma hipótese. Primeiro, porque existe uma Constituição que assegura a separação dos poderes. Se alguma coisa violar a separação dos poderes, ela é inaceitável. E, se não violar, é um direito do Congresso. É claro que eu participo do debate público para dizer se eu acho o mandato bom ou se eu acho o mandato ruim. Faz parte do meu papel. Rever decisão do Supremo, que foi um precedente do Estado Novo na ditadura Vargas, aí me soa mal. Portanto, se esse debate se colocar de uma maneira consistente, nós vamos participar dele também. Mas, no momento, me parece relativamente impensável um modelo democrático em que o Congresso possa suspender a decisão do Supremo. O que o Congresso pode fazer, legitimamente, já fez, é, ao discordar de uma decisão do Supremo, aprovar uma emenda constitucional em sentido diverso. E, aí, se essa emenda constitucional não violar a cláusula pétrea, ela vale. E, portanto, a última palavra do Congresso, via emenda constitucional, prevalece sobre a decisão do Supremo. É assim que funciona nas democracias. Eu me preocupo de deixar como legado uma justiça mais eficiente. O que inclui o melhor critério de seleção de juízes, por isso criamos o Exame Nacional de Magistratura. Mais mulheres na magistratura, por isso estamos implementando a resolução do CNJ que impõe paridade. Mais juízes negros na magistratura, por isso temos um programa de bolsas para candidatos negros à magistratura. Melhorar a comunicação com a sociedade, por isso temos um programa de linguagem simples. Melhorar a compreensão das nossas decisões pela sociedade, por isso uma padronização das emendas. Estamos enfrentando a litigiosidade excessiva em algumas áreas em que isso é danoso, eu penso, para o país. E melhorar a sustentabilidade dos tribunais com o programa de descarbonização. E o último ponto que eu queria falar ainda sobre gestão, que as pessoas me perguntam, Ah, mas em pesquisa de opinião, o Supremo só tem 49% de aprovação, por exemplo. Que coisa formidável, 49%. Nós decidimos as questões mais divisivas da vida do país. Nós estamos sempre desagradando alguém. Ou empresário, ou trabalhador, ou governo, ou contribuinte, ou os ambientalistas, ou agronegócio, ou as comunidades indígenas. Sempre tem alguém que fica desagradado com alguma decisão. E às vezes quem fica feliz com uma hoje fica desagradado com outra amanhã. Portanto, faz parte de um tribunal independente interpretar a Constituição e ao fazê-lo desagradar segmentos da sociedade. O prestígio de um tribunal, o valor de um tribunal, não pode ser aferido em pesquisa de opinião pública. Eu determinei a desintrusão de uma terra indígena. Havia invasores fazendo garimpo ilegal, jogando mercúrio nos rios. Tinha mil índios e cinco mil invasores. Fizer uma pesquisa de opinião na região, vou perder de cinco a um. Essa avaliação não está excluindo algumas outras percepções da sociedade, às vezes, sobre os ministros? O entendimento de que o tribunal está agindo de forma política? Ou de potencial conflito de interesse, que também abaixa uma avaliação positiva do Supremo? Olha, eu acho que há críticas, porque numa sociedade aberta e livre, as pessoas têm o direito de pensarem o que elas pareça melhor. Mas uma crítica, para responder uma crítica, de que a gente vai, de que ministros do Supremo vão a eventos de empresários, seja no Brasil, seja no exterior. Eu acho que isso só revela um preconceito que existe no Brasil contra a livre iniciativa. Nós nos reunimos ou vamos a eventos de advogados, de membros do Ministério Público, de comunidades indígenas, de sindicatos. Portanto, nós conversamos com os diferentes segmentos da sociedade. Se fosse para acontecer alguma coisa errada, aconteceria a portas fechadas e não em eventos públicos. De modo que eu acho que... Tem eventos a portas fechadas também? Teve um episódio que foi imensamente explorado, eu não participei, não saberia dizer sobre ele. Mas eu posso te garantir que, se for para acontecer alguma coisa errada, não é num evento em qualquer outro lugar. E acho que não acontecem coisas erradas. A respeito da sociedade, se a sociedade vê um ministro na final da Champions League com o empresário, vê um ministro com congressistas em uma festa na Bahia, isso não afeta uma avaliação do Supremo? Olha, como não existe lei vedando nenhum desses comportamentos, são escolhas pessoais que as pessoas fazem e aí elas se sujeitam à crítica pública e que, eventualmente, podem estar sujeitas. Juízes têm direito de ir à festa e juízes têm direito de assistir jogo de futebol. É claro que, se houver uma percepção crítica em relação a isso, por uma razão A ou B ou C, as pessoas têm o direito de ter a percepção crítica. De modo que cada pessoa escolhe se ela vai fazer ou não vai fazer. Para citar um exemplo meu, eu fui a um evento de Brasília, que era um assessor meu internacional, que tinha uma roda de samba e eu cantei na roda de samba porque tinha toda a pertinência. Alguém gravou e botou na rede social. Tem muita gente que criticou e disse que o ministro não deve cantar em... Não era um evento público, era um evento fechado. Mas, para ministro do Supremo, não tem evento fechado. Tem sempre alguém filmando. Portanto, ao fazê-lo, eu me sujeito à crítica pública porque quem aceita ter um cargo público está sujeito à crítica pública, à crítica construtiva, à crítica destrutiva. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Estar na vida pública é aceitar com resiliência ser criticado. O Supremo não cogita, não há uma discussão a respeito de criar regras definidas para a conduta dos ministros, por exemplo, já que vocês não são sujeitos ao CNJ. O Supremo, os ministros do Supremo estão sujeitos à lei orgânica da magistratura. O Código de Ética, eu acho que qualquer instituição pode ter, eventualmente ter. Eu não descarto essa possibilidade. Mas, não é porque eles fizeram nos Estados Unidos que a gente tem que copiar prontamente. De modo que eu... Isso não está na mesa, mas eu também não descartaria. Ministro Alexandre de Moraes, vamos entrar nesse tema. Logo depois que a gente começou a publicar umas matérias com mensagens trocadas entre auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, o senhor disse que era uma tempestade fictícia. Eu queria saber o que é para o senhor uma ficção nesse caso. A de que teria ocorrido alguma coisa imprópria. A notícia, eu entendo, vazaram conversas de assessores de um ministro e que, eventualmente, tinha falas dele transcritas. Eu entendo perfeitamente que isso seja um fato jornalístico. Portanto, a imprensa noticiar, eu acho natural. Porém, as conclusões que alguns procuraram extrair disso é que eu acho que foram a tempestade fictícia. O que não aconteceu nada de errado. A grande crítica é que os pedidos eram feitos informalmente. Eram feitos informalmente porque, por acaso, havia coincidência entre quem requisitava a informação e quem prestava a informação. Acho que, basicamente, é isso. Não apareceu nada errado. Agora, pode ser que apareça alguma fofoca ou alguém falar uma frase que você fala na intimidade que não falaria em público. Mas isso, como eu disse, está no plano da fofoca, não no plano jurídico. Jurídicamente, não vem nenhum problema. O assessor pode ter opinião que quiser. Mas eu não acho que o ministro Alexandre teria requisitado qualquer coisa de maneira imprópria. Mas cabe ao ministro conduzir uma investigação a respeito de temas que, no final de tudo, ele é o maior afetado em relação a isso? Veja, ele está investigando um vazamento. Portanto, vazamento é vazamento. Quando eu conduzia um inquérito aqui, na época, presidente da República, e eu determinei à Polícia Federal e a todo mundo que trabalhava nisso, que não houvesse nenhum vazamento, teve um fato que vazou e eu poderia estar ao inquérito também. Dependendo de onde tenha saído o vazamento, é crime. E, portanto, ele está apurando um crime. Ele não é vítima do crime. A vítima do crime é a administração da justiça quando há um vazamento ilegal. O senhor vê alguma previsão de um inquérito da fake news deixar de se alongar, ainda mais depois do 8 de janeiro, ainda mais depois das investigações do golpe? Eu acho que a duração prolongada é porque os fatos foram se acumulando e apareceram informações novas. As apurações já foram substancialmente concluídas. O Procurador-Geral da República, pelo que eu li na imprensa, já declarou que cuidaria disso depois das eleições. Não gostaria de me comprometer com uma data, mas acho que nós não estamos distantes do encerramento, porque o Procurador-Geral da República já está recebendo o material, a providência dependerá dele e caberá a ele pedir o arquivamento ou fazer a denúncia. De modo que eu acho que não está distante a conclusão do inquérito, seja pelo arquivamento, seja pela denúncia. A propósito dos inquéritos e, sobretudo, dos inquéritos relativos ao 8 de janeiro, há uma informação muito relevante que tem passado despercebida da sociedade. Houve cerca de 1.450 denúncias feitas pelo Procurador-Geral da República. Dessas 1.450, apenas 220 denúncias, mais ou menos, envolveram os crimes mais graves, que é esses que estão sendo julgados, de pessoas que efetivamente ingressaram, inclusive, nesta sala e a depredaram inteiramente. Os outros, mais de 1.200, a eles está sendo oferecido, foi oferecido, continua a ser oferecido, o acordo de não persecução penal. Ou seja, para a pessoa não ir presa, não usar mais tornozeleira e ter o passaporte devolvido, consiste tão somente em pagar uma multa de 5 mil reais, se tiver dinheiro, que se não tiver, não precisa pagar, e ficar dois anos sem rede social e fazer um curso de democracia no Ministério Público. A maioria não aceitou. Portanto, tem pessoas se sujeitando à prisão por vontade própria, por radicalismo ideológico. Nesse caso, o senhor acha que as pessoas acreditam que elas não cometeram crime? Mas não se exige nem a confissão. Não se exige sequer a confissão. É apenas admitir que estava em determinado local, em determinado dia e horário. O senhor não fica nem com ficha. Devolve o passaporte, tira a tornozeleira e gasta 5 mil reais. Provavelmente, com advogado, vão gastar muito mais. Que tipo de motivação faz uma pessoa preferir ser condenada e presa do que fazer um acordo de não persecução penal, como já foi oferecido e continua a ser oferecido. E como eu pessoalmente não gosto de que ninguém seja preso, salvo se inevitável, eu acho que as pessoas devem considerar fazer esse acordo porque isso ajudará a justiça e fará bem para elas mesmas. Ajudará a desfogar a quantidade de processos aqui no Supremo, né? Também. O STF tem dito que foi um bastião da democracia, mas será que antes o Supremo não ajudou a construir as condições que levaram o ex-presidente Jair Bolsonaro a ser eleito com manutenção de boa parte das decisões da Lava Jato, proibição do ex-presidente Lula de se tornar ministro, mudança de interpretação em relação à prisão em segunda instância, por exemplo? Não criou uma condição política que permitiu essa ascensão? Olha, eu acho que esse seria um exercício de futurologia retrospectiva que eu não saberia dizer. Não saberia dizer se o presidente Lula necessariamente seria candidato, se necessariamente ele venceria. O que aconteceu é que alguns fatos supervenientes ocorridos mudaram um pouco a percepção do que estava ocorrendo. Mas nunca houve, pelo Plenário do Supremo, antes das eleições, um julgamento de mérito. Aliás, nunca houve um julgamento de mérito da situação do presidente. O que houve foi a maioria entender que alguns fatos relevantes, inclusive, dentre eles, o juiz ter aceitado ser ministro da Justiça no governo anterior poderia sinalizar a ausência de imparcialidade. Foi isso o que se decidiu aqui posteriormente. Por ocasião em que se discutia a questão da candidatura, o mérito da decisão em relação ao presidente Lula não estava perante o Supremo. A decisão era do primeiro grau, depois confirmada pelo Tribunal Regional Federal e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. o saldo da operação Lava Jato foi positivo ou foi negativo para o país na visão do senhor que defendia bastante na época? Veja, essa é uma percepção equivocada. Eu sempre fui contrário à corrupção e continuo no mesmo lugar em que estive. Portanto, não é uma questão de Lava Jato ou não Lava Jato. É uma questão de você entender, como eu entendo, que você não produz um país verdadeiramente desenvolvido sem elevar alguns padrões da ética pública e da ética privada. Talvez uma avaliação exija um pouco mais de distanciamento histórico, mas é fato que ela revelou um país feio e desonesto. E é fato que houve erros graves que levaram a uma percepção negativa por muitos da operação. Talvez em algum lugar do futuro se consiga fazer um balanço equilibrado do que foi positivo e do que foi negativo. O senhor teve embates públicos muito fortes com o ministro Gilmar Mendes no passado. Todo mundo já viu cenas que são exibidas decorrentemente nas redes sociais, mas atualmente vocês têm uma relação cordial, ele sempre faz elogios públicos ao senhor, o senhor presidente é o decano da corte. Como foi essa reaproximação? Veja, as instituições são um pouco como autostradas. Elas fazem coisas muito positivas. Transportam as pessoas, transportam mercadorias, permitem viagens, permitem turismo, permite o comércio, permite muitas coisas rosa. Vez por outra acontece um acidente na autoestrada. Evidentemente, se você analisar uma autoestrada for cuidar apenas dos acidentes, ela vai aparecer uma coisa ruim. Portanto, de fato, houve um atrito no passado, foi um acidente e depois, digamos que houve uma batida. e depois, os carros foram consertados e passaram a conviver na mesma autoestrada cordialmente, como hoje nós convivemos. E acho que mais do que isso, acho que hoje nós nos queremos bem. E do ponto de vista institucional, faz bem o presidente e o ministro decano terem uma boa relação. A reaproximação foi natural entre duas pessoas civilizadas que tiveram um incidente e se recompuseram e convivem hoje fraternalmente. Vocês chegaram a pelo menos conversar sobre o episódio da briga no Plenário? Nem lembro. É isso, me disse. Ok. Ufa. Eu sou de sobreviver. Sobreviver? Sobreviver. 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 Sobreviver.